Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próximo, independente de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam nesse exato momento. Vamos falar aqui da sacanagem da Uber, querendo nos calar, querendo nos parar. Vamos ser direto e reto, daqui a pouco eu vou ler para vocês aqui o que o YouTube me mandou. Então a gente está sujeita de repente a perder o canal a qualquer momento, esse foi o primeiro de três, mas são 90 dias aí para a gente não escorregar na casca de banana. Mas você está falando do que, Marcão? O vídeo não ia ser esse, ia ser um outro vídeo que já estava pronto, mas talvez eu trago o vídeo no final do dia, eu ia abrir uma live ontem e desistir, talvez hoje, talvez amanhã, não sei, vamos ver aí, porque algumas coisas desanimam. Eu soltei um vídeo três dias atrás falando para vocês, entendeu? Os motoristas estão em desespero, síndrome do desespero e tal, esse aqui foi um vídeo bacana, estava com umas visualizações boas até, isso e aquilo. E ontem o YouTube mandou para mim um comunicado, entendeu? Simplesmente falando para mim assim, preste atenção aqui, vou deixar aí do lado para vocês acompanharem comigo. Aí está aí do lado, o YouTube mandou aí para mim, seu vídeo foi removido do YouTube, motoristas estão com a síndrome do desespero, esse vídeo aqui. Aí está aí, oi Marcos Fernando Uber, recebemos um pedido de remoção por direitos autorais relacionado ao seu vídeo, com base na lei dos direitos autorais aplicável, removemos o seu vídeo do YouTube. Já removeu direto, entendeu? Não teve nem chance aqui de eu falar nada, tal, isso e aquilo. Aí está aí o título do vídeo, aí está aqui embaixo, conteúdo usado, Uber, tal, original, está aqui em inglês, aí mais para baixo, Conteúdo encontrado em miniatura personalizada, pedido de remoção e medido por Uber Tecnologia, está aí, estou deixando aí para vocês aí, subindo aí do lado, entendeu o que aconteceu? Você recebeu um aviso de direitos autorais, agora você tem um aviso de direitos, tal, isso aqui, resumindo, são três, esse foi o primeiro, entendeu? Nos próximos 90 dias não posso receber nenhum, se de repente eu receber mais dois aí eu perco o canal, estou sujeito a perder o canal. Então é isso que acontece hoje em dia com a gente, com o aplicativo que vem aqui, deita e rola, faz o que quer, faz o que bem entender e ninguém faz nada. Ninguém faz nada, entendeu? Com esses aplicativos, eles fazem o que quer em todas as áreas e em todo segmento. Parece que aconteceu isso já com o JP, que recebeu uma ameaça, o Portugal ficou acho que 15 dias sem soltar um vídeo aí, por causa de negócio de shots e tal, resolveu ali até tirar o Uber ali do nome e tal, que era uma coisa que ele já queria para não ter problemas. O de Sorocaba lá, entendeu? Parece que recebeu, acho lá, acho que faz três dias, Sorocaba, sei lá de onde que ele é lá, mas vocês sabem que é, o da Atena recebeu, acho que faz três dias. Mas o daqui de São Paulo, independente aí da gente não falar a mesma língua, entendeu? A gente ter algumas coisas ali que a gente não concorda com o outro, ele já tinha recebido, ele fez um vídeo até legal, um vídeo bacana, entendeu? Pelo menos ali, aquele conteúdo ali, a gente teve a mesma linha de raciocínio, concordo com ele ali, mandou um recado para a gente e tal, toma cuidado, vocês, isso e aquilo. Então, o recado que eu dou para todos vocês aí que tem canal, tome um pouco de cuidado com esses aplicativos, por quê? Eles removeram o meu vídeo devido àquela miniatura pequena que a gente usa ali, Uber e 99, então não pode usar aquilo ali, toma um pouco de cuidado, que eu usava em todos os meus vídeos, não vou usar mais, então eu usei aquilo ali, eles pegaram e simplesmente aí pegaram, porque eu usei na capa do vídeo, provavelmente, entendeu? E pediram a remoção do meu vídeo, desnecessários, levei agora o primeiro, se eu levar mais dois, agora são 90 dias, daqui só em abril, quatro dias para não levar nada, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter que andar devagar ali, entendeu? Para não correr o risco, mas de repente, se vier a acontecer, acontecer qualquer imprevisto aí, se de repente a gente vier a perder o canal, a gente faz outro, entendeu? Como eu já tenho outro canal e está parado, vou começar a soltar vídeo lá, a gente vai continuar e nada vai mudar, nada vai mudar, vocês aí aplicativos, prestem bem atenção nisso, vocês não vão nos calar, eu vou continuar do mesmo jeito que sempre foi, nada vai mudar daqui para frente, vai continuar do mesmo jeito, vai continuar do mesmo jeito, vou continuar atacando vocês, vou continuar batendo em vocês, vou continuar falando, vou continuar agindo com a verdade, vou continuar todos os dias, entendeu? Do mesmo jeito que eu estou aqui, todos os dias, porque vocês são um aplicativo, como eu falo, que vem aqui de terno, gravata, de social, de saia, entendeu? Aqui, todo engomadinho, deita e rola aqui em cima do nosso país, deita e rola, aplicativo ordinário vagabundo, vagabundo, cara, entendeu? É isso que vocês são, aplicativo ordinário, vocês vêm aqui, deita, rola, faz o que quer, é ar, é bloqueio, é gás, é não sei o que, é o motorista que não presta, bloqueia o motorista, exclui o motorista, humilha o motorista, faz o que quer, seus bandos de ordinários vagabundos, eu estou num ódio tão grande desses aplicativos, mas tão grande, que vocês nem imaginam o ódio que eu estou, sabe quando seu olho fica vermelho assim, mas de ódio, é ódio, não é raiva não, é ódio, é ódio mesmo, cara, olha, eu ia falar um negócio aqui que eu não posso, que senão o vídeo não vai nem pro ar, mas eu tenho, eu estou numa raiva de vocês, que vocês nem imaginam, aplicativo ordinário vagabundo, só tem que falar o que vocês querem, só tem que fazer o que vocês querem, e não é assim que funciona não, não é assim que funciona, a gente é livre pra falar o que a gente quiser, o que bem entender, a gente vive, né, como falam, entre aspas, numa democracia, mas eu estou vendo que democracia não existe, que você não pode falar, você não pode agir, você não pode isso, você não pode aquilo, e vocês que tem canal, tome um pouco de cuidado, porque com certeza ela vai pra cima de todos, um tempinho ou outro ela vai pegando um aqui, um ali, pegando um aqui, pegando um ali, entendeu, de repente, quem sabe ela quer fazer uma limpa, até nos canais de youtuber, de repente ela quer fazer uma limpa nos canais de youtuber, também, entendeu, porque fala isso, porque fala aqui, mas eu vou continuar nada vai mudar, entendeu, nada vai mudar, o tempo que eu estou falando com vocês agora que vem tocar uma corrida aqui, to com o aplicativo ligado aqui, viu, o aplicativo está ligado então assim, nada vai mudar, eu vou continuar do mesmo jeito, vou continuar com a minha postura não tem problema se vocês mandarem outra, mas eu só vim dar um recado aqui para os inscritos, entendeu, que merece uma satisfação, se de repente acontecer de eu ficar, né, que o próximo eu vou ficar, posso ficar 15 dias ali sem soltar vídeo se de repente acontecer de eu ficar sem soltar vídeo, de repente vocês já sabem o que aconteceu, foi isso que aconteceu, entendeu, vamos esperar, se eu ficar sem soltar você já sabe, pô, aconteceu isso, aí a gente se fala lá pelo Instagram ou se fala pelo outro canal, entendeu, e fazer o que? Paciência, pô paciência, acontece, infelizmente estamos à mercê desses aplicativos e boa sorte para vocês aí que tem canal e tomem um pouco de cuidado porque do mesmo jeito que ela faz a limpa nos motoristas, ela vai tentar fazer a limpa do lado de cá e vocês também que usam aí o nome Uber, né, no nome, tomem e tomem um pouco de cuidado porque eu achava que de repente não podia dar nada, mas de repente alguns canais já tiraram o nome Uber do canal e é uma coisa que eu vou pensar seriamente, entendeu, daqui as próximas semanas de repente eu não vou tirar esse nome Uber fora porque de repente aí pode acontecer de derrubar o canal de eu perder o canal, já levei um, se eu levar mais dois eu perco o canal entendeu, e aí, tudo isso que a gente está construindo, tudo isso, entendeu foi difícil, são quase 1500 vídeos no canal, entendeu você batalhou até aqui para chegar e perder assim por causa de um aplicativo ordinário, vagabundo entendeu, que quer nos calar fica difícil mas aí, tem aquele outro lado da moeda só para encerrar é aquilo que eu falo, a gente deveria se unir para ir para cima dos aplicativos a gente deveria se unir para ir para cima dos aplicativos independente de A independente de A ou dependente de B a gente deveria ir, mas não tem união em nada, pô agora era a hora, não estou falando para a gente ser amigo, não mas a gente se unir para tentar ir com mais força para cima desses aplicativos representar os motoristas de verdade representar a gente que tem canal, mas não tem bosta de união nenhuma para não falar outra coisa, pô beleza galera, fico com Deus, um abraço, foi mais um recado aí e boa sorte para todo mundo aí que tem canal boa sorte para vocês motoristas que estão nas pistas ó, está difícil, estou parado aqui já faz tempo entendeu, estou com 37 reais, entendeu 6h20 da manhã e não toca nada beleza galera, fico com Deus, um abraço e até o próximo vídeo fui